E gente, chegou o grande dia, o mês-versário da Elis de 10 meses. A Elis está na sonequinha dela porque a gente foi com ela na rua pra poder fazer a feira da semana e pra comprar o ingrediente que estava faltando pra poder decorar o bolo. Aí ela cansou, gente. Chegou cansada, almoçou, mamou um pouquinho agora e dormiu. E agora que ela vai dormir mesmo, porque com esse barulho de chuva, gente... Ó. Ó, gente, chuvinha. Tá com toda a força. Então acho que a sonequinha dela vai demorar um pouquinho. E eu já vou, gente, decorar o bolinho dela. Porém, agora que eu vi, gente, nesse negócio de chantilly aqui, tá escrito que tinha que ficar 12 horas na geladeira isso aqui. Agora eu não sei se vai dar certo. Vou tentar, eu coloquei no congelador pra ele esfriar mais rápido, mas não sei se vai dar certo. Mas de todo jeito, eu já vou colocar o bolo no lugar aqui e já vou começar a arrumar aqui pra poder enfeitar. Porque com essa chuvinha, o dia vai escurecer mais rápido, né? Aí fica ruim de tirar foto. No mês passado, eu fiz o creme chantilly com a manteiga que o Mohamed tinha feito e tudo deu tudo certo. Só que o Mohamed ainda não fez manteiga, né? Aí eu resolvi, comprei esses potinhos aqui, gente, lá na rua pra fazer. Gente, eu tô duas horas batendo e não vira. Não vira de jeito nenhum. Olha que moleza. Aí tá escrito que tem que ter gelado. Eu pus até no congelador, gente, pra ver se gelava rápido. Mas não adiantou. Não vira. E agora, como é que eu vou enfeitar o bolo? Como o Mohamed? O Mohamed só sabe coçar a barba, gente. O Mohamed fica assim. O dia inteiro. Pensa, Mohamed, me ajuda a pensar. Tá pensando? O que que eu faço agora? Aí eu já tentei fazer com o negócio de gelatina pra ver se endurecia. Deu, foi tudo errado. Piorou, foi mais. Eu nunca tinha comprado dessa marca. Se eu soubesse que era ruim, nem tinha comprado. Tinha pensado em outra coisa. E não faz... Olha lá. Não dá pra... Não cresceu. Não fez nada. Ficou mole. Como é que eu vou enfeitar o bolo? O que que eu posso pôr? Porque lá na rua não vai ter. Aqui na rua, gente, tem poucas marcas e poucas coisas, né? É só mercadinho pequeno. Então, a gente não acha muita coisa diferente. Não sei o que que eu faço. E tem que enfeitar o bolo. Daqui a pouco a Elisa acorda. E tem que arrumar ela ainda. Tirar foto. Ah, gente. Não sei. Quero chorar. Custei fazer o negócio. Fala, Mohan. Tinha uma ideia? Gente, vou pensar. Depois eu mostro pra vocês o que que deu. Gente, fui na rua de novo. Andei a rua inteira. Todos os lugares. É tudo igual, né, filha? Fala tudo igual. Não achamos. Aí depois voltei pra casa e minha mãe falou. Vai lá na rua de baixo. Às vezes lá tem. A gente foi na padaria. O padeiro até vende, sabe, gente? O chantilly já pronto. Só é que ele tava dormindo. Porque ele acorda e não precisa fazer pão, né? Aí só depois das seis que a gente consegue comprar o chantilly pronto lá. Mas aí paramos num outro mercadinho. E achei esse daqui, gente. De pozinho. Lá na Turquia eu fazia muito com esse pozinho. Dava super certo. Aí eu comprei um pra testar. Porque também esse aqui a validade dele é só até amanhã. Então assim, eu falei, vou comprar um só. Porque se não der certo, nem imagina. Vou ficar com dois negócios e ainda faltando a validade. Então eu vou experimentar se der certo. Se precisar de mais, eu vou voltar lá pra comprar outro. Ah, ele está aqui brincando, né, aniversariante? Fala dez meses. Eu tô fazendo dez meses. Ela quer ficar pro chão, gente. Quer ir pro chão. Olha lá. Belinha pegou seu negócio, ó. Ó. Ih, pegou. Levou embora. Bom, gente, agora eu vou tentar. Esse aqui é só colocar 100ml de leite gelado e bater. Deus, eu pensou que der certo. Porque se não, ó. Eu acho que hoje já eram as fotos. Hoje não tem jeito. Mas pelo menos eu deixo o bolo pronto, né. Amanhã a gente tira as fotos. Gente, deu certo, tá? Chantilly da Yoke. Deu certinho. Já o outro não deu, gente. Porque tem que esperar ficar pelado. Como a intenção era o bolo ter ficado pronto hoje, né. Não ia dar certo mesmo. Olha aqui, gente. Ó. Deu certinho agora. Gente, mães e seus milagres, né. Porque o negócio, assim, fica bom, mas ele não fica durinho, sabe. Pra poder confeitar. E eu não tenho prática, né, gente, de confeitar. Então, o que é que eu fiz? Eu fui tentando as coisas. Você gostou, filha? Aí eu fiz um bolo rosa com branco pra você. Olha. Legal, né. Ó. Eu devo estar toda suja, né, Mulanji? Tô, não? Não. Aqui, mas a minha mão sujou. De corante rosa. É, agora eu não sei, gente. Se a gente canta parabéns de uma vez, pra soprar. O que você acha, Mulanji? Parabéns pra você. Ela gosta de parabéns. Nessa data, querida. Mas aí eu vou ter que trocar ela de roupa, né, colocar um vestido? Ou você quer ficar assim mesmo? Hum? Quantas horas? Porque daqui a pouco ela vai dar soninho. Vamos ver, vamos pensar. O que a gente vai fazer? Se corta hoje ou corta amanhã? Não sei. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E, gente, hoje é domingo e hoje que a gente vai cantar parabéns pra Elis. Ontem acabou ficando tarde. Eu já tava cansada porque eu fui na rua um monte de vez pra poder comprar as coisas. Então resolvemos cantar o parabéns pra ela hoje. Até soprei umas bolinhas, gente, pra ficar meio rosinha aqui, combinando com o bolo dela. Acabei de tirar, gente, esses pães de queijo do forno, coloquei mais. Agora o Mohamed vai tomar banho, vou trocar a roupinha dela e daqui a pouco a gente já vai cantar parabéns pra ela. Gente, olha a lindeza pronta pro aniversário. Pro mês-versário, né? Olha o cabelinho dela como que já tá crescendo, gente. Coloquei o vestido que o tio Diego deu de presente. Olha a sandalinha combinando. Que coisa mais fofa. E agora a gente só tá esperando o papai sair do banho pra gente poder cantar o parabéns. Minha mãe também tá fazendo uma carne pra comer pão de queijo com carne, gente. Porque eles agora fazendo as dietas, né, eles têm que comer muita proteína. Gente, o Mohamed já tomou banho. Agora a gente tá esperando a minha mãe tomar banho. Cada hora espera um. E o bolo já está aqui posicionado. O Mohamed tá ali, gente, ó. Arrumando a câmera. Porque a gente faz o videozinho todo mês. O Rodrigo tá ali cozinhando proteína. Pra ele ficar mais musculoso. E eu tô querendo agilizar isso aqui o mais rápido possível. Porque daqui a pouco a Elisa vai começar a ficar com sono. Aí ela vai fechar uma cara. Já tá quase na hora. Deu certo, Mohamed? Que chique, filha. Você tá grande. Já tá andando. Já tá andando. Aí tu conta até cinco, viu, Rody? Tu vê que ela tá bem rindo. Parabéns pra você, nossa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Elis! E aí você ficou bom na hora. Tirou a mão na boca? Vamos lá, Elis! Tira a mão na boca! Tá aí! Vai lá! Vai! Parabéns! Pode montar já? É, na hora que ela ri, tu conta. A Elis! E aí? Um! Dois! Não fica a mão na boca. Tira a mão na boca, hein, Fia? Tira, 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 tira. Pode, 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 pode. Vai, vai, vai! Tirou a mão, tirou a mão. Um! Dois! Faz gracinho pra frente. Vai rindo, vai rindo, vai rindo não. Rire, minha Pia! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Gente! Aniversário do Diego! Vamos colocar 26? 6 7 depois da manhã o dia vai tomar café da manhã agora rodrigo já está aproveitando para comer o almoço deles um pão de queijo e eu vou esperar mais o almoço de mineiro gente é pão de queijo e carne também tem gosto a gente não não conseguimos esperar a mãe tomar banho porque esperar a mãe não esperar pois é não porque ele já está ficando com sono era só brincar com ela agora demora uma hora do domingo vai demorar só porque você está aqui olha gente aniversariante comendo pão de queijo e ela conhece já o pão de queijo também ela que dá assim e agora já tem dentinho já morre com o homem pega um pedaço grande não viu tem que devagarinho e eu tô dormindo ela olhando o bolo ela olhando o bolo que vai comer eu te dava não é muito grande não porque hoje eu não vou ter que que ela é não sabe que é isso é a paola lá mulher lá do masterchef ela falou assim coloca um pouquinho de vinho no negócio eu vou ter um pouquinho de vinho o vinho misturou com o amarelo do bolo e quando se coloquei lá e credo que cofreu fora de pôr na vinho é é na massa não na hora que para deixar molhado a molhado é é isso aí que tem uma massa não só que que acontece mistura com o amarelo do do bolo fica verde falei creme vou ver às vezes era vinho daquele branco é não só que a vinho tinto não gostou é bom não gostei de acabou mas a cor fica feia né é mais gostoso aí eu nem mei falei eu não que foi que cor feia não mas gostei ficou gostoso da vinho né tá bom tá bom mas me aprovou meu bolo tá gostoso e olha que a mãe comeu bastante viu gente ela já comeu todas as proteínas que tinha que comer você quer é pequenininho também bem pequenininho bem pequenininho melhor que o da mãe tá bom e gente estamos colocando os pães de prato no papel toalha que a mãe falou que não é para feijar as coisas é que não vai sair se não vai sair vai todo mundo sair aí depois eu vou ficar com um monte de coisa para limpar aí o mohammed já tá aqui dando um extremelique já não gosta ele não gosta que faz isso não mais é prática morrante a roupa não que a terceira que nem trouxe também hoje não as permita só 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 um bom pode gente não gostaria espere só um pouquinho porque nem o doce de leite como só o doce de leite no meio depois muito não depois você leva e come depois você come tanto que for aí leva como só o doce de leite do meio come o bolo não essa é a receita que eu tô acostumada sempre fazer quando eu faço outras receitas não dá certo é eu também sou assim tem que continuar com a mesma é impressionante é esse que é muito bonito para gravar ficou bom olha aqui ficou bonito o que ele olha eles vou a primeira vez que ela tá comendo bolo é mas agora a gente tá maiorzinha né o estômago dela é só o bolo é só o bolo não tem problema não é o bolo é só o bolo que fica uma delícia mas colocar no vinho branco vai para você depois não é e não é É bom assim ó, se eu dobrar, pôr no lixo, pronto, acabou, ainda limpa até o gato, eu vou guardar a Gabi. Estou nas praticidades, ó. É isso. Pronto, está limpinho. Está limpinho, não tem nada para lavar agora. É. Muito prático. E eu acho que a Elis está meio empolgada com esse bolo, viu gente? Está com fome, né? Tá, a mãe não cuida. Que mãe não cuida? Ela já mamou. Mas esse bolo é melhor, ele fica mais leve, tem umas massas que são muito pesadas. Tá bom, né? Que chique, né? Uhum. Outra tinha manteiga. Hum. Tem com a manteiga, a gente fica fazendo. Uhum. A massa de pão de ló, ela é muito leve. Ih, Mohamed, gostou do bolinho? Bom. Tá bom? Uhum. O que você quer? Às vezes ela quer água. Mas ela quer água, ó. Água. Aqui. Água. Água. Não sabe não? Basta porque sai assim. Quer brincar, quer brincar. Bebe a aguinha, filho? Bebe a água. Bebe a água. Bebe a água. Deixa eu beber então. Mara. Ah. Hum. 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 Hum, dá tudo. Água. Bebe a aguinha? Hum. Você coloca uma dente, Tia? Ai, Lis. Ai, Lis. Ai, Lis. Agua. Você vai. Nossa. Eu tô aqui fazendo as edições da semana E fazendo as postagens também E a gente comeu pão de queijo, comeu bolo E a minha mãe foi lá pra casa da minha avó E levou a Elis, gente Levou a Elis pra ver a Bisa E eu até queria ir junto, mas eu tenho muita coisa pra fazer Muita coisa pra terminar Então agora a nossa princesinha tá longe Mas é muito estranho, gente Toda hora eu fico pensando, aonde que ela tá? Meu Deus, o que ela tá fazendo? Já mandei mensagem Quando ela não tá em casa, a gente fica até sem rumo, né? Eu tô terminando aqui as edições Terminando de fazer algumas postagens também O Muhammad, gente, tá dando um jeito na casa Porque todo domingo a gente dá uma organizada geral na casa Pra segunda-feira começar tudo arrumadinho Ser mais fácil pra gente Mas, gente, agora que eu lembrei de uma coisa O mês-versário é da Elis Mas eu comprei um presente e foi pro papai E eu vou entregar Vamos ver se ele vai gostar, gente Comprei um presentinho pro papai Que o papai tá precisando disso aqui E vamos ver comigo a reação dele Vamos ver se ele vai gostar do presente Deixa eu ver aonde que ele tá, né? Ele tava aqui aspirando, gente, a casa Uai Não tá aqui... Ah, tá lá Tá na varanda tomando ar fresco, Muhammad? Você tá na varanda tomando ar fresco? Gente, Muhammad tava aqui olhando pro beleza de ressaquinha Peguei ele no flagra Muito beleza Ó, presente pra você Vem cá que eu vou te dar O aniversário dele é dia 9 de maio, gente Ainda tem um pouquinho ainda Mas hoje eu tô adiantando o presente Aí hoje eu fiz café da manhã Levei café da manhã na cama pra ele Fiz pão de queijo de manhã cedo, né, mojante? Aí ele tá assim O que que tá acontecendo? Por quê? Eu falei, uai Uai Por quê? Uai, porque você merece Ah, sim Merece Sim, sim, sim Merece, né, gente? A gente tem que dar uns agrados de vez em quando, né? Você não acha? Não vai entender nunca Feche o olho Sabia que quando a gente era criança Minha mãe falava assim Feche o olho e abre a mão Não, aí feche o olho e abre a mão Fazia assim, ó Abre a mão e feche o olho É Presente Vamos ver se vai gostar Pronto, agora pode abrir Belinha Não é pra você, Belinha A Belinha achando que é pra ela A Belinha achando que é pra ela Isso? Isso é comida? Não é comida não, Belinha É melhor Porque tá parecendo com a ração Com as coisinhas de ração dela, gente Será que ele vai gostar? É Gente, a luva dele tava toda rasgada Aí ele tava cheio de calo na mão lá na academia Você ficou muito triste Eu fiquei morrendo de dó, coitado O dia que eu vi que ele tava cheio de calo Só é que eu, gente Custo escolher as coisas Aí eu fiquei o tempão olhando qual que era boa E olhando num site, no outro Aí por fim resolve comprar essa Mas nem sei se é boa, Mohamed Ver se ela é boa Por isso que eu tava medindo a sua mão outro dia Bom Boa, né? Eu acho que todo mundo tava falando que era boa Hum É E ela tem isso aqui, ó Pra não doer o braço Tem uma Tipo uma munhequeira, sabe, gente? Pro braço não ficar descoisado Qualidade é boa? Parece que é boa, né? Sim Eu não sei também Milua TV é boa também É, mas já usou muito, né? Não usou muito Não muito Mas Mas os comentários as pessoas falaram que era bom Que é boa É Eu fui pelos comentários, né, gente? Gostou do presente? É, gostei Gostou? Então tá bom Obrigado E pra você não tem, Belinha? Oh, meu Deus A Belinha é igual criança, gente Vê qualquer pacote de presente chegar Ela acha que é dela É A Belinha Hum Ótimo A Belinha é igual